38 graus já fez aqui em Goiânia. A expectativa é que fique mais ou menos nesse calorão todo por um bom tempo, até a segunda semana de outubro. Existe uma categoria de trabalhadores que sempre foi o braço direito à sociedade, mas nunca, em nenhuma época, eles apareceram tanto. E a gente nunca precisou tanto dos entregadores como nessa pandemia. Rapaz, e esse sol? Caliente, muito quente. A banana tem que ser entregue? Na hora. Com chuva ou com sol? O que você prefere, chuva ou sol? Eu prefiro chuva. Chuva? Passa um protetor na pele? Passa. Senão? Senão não aguenta. Bonezinha de Deus? Muita água, bonezinho de Deus, chapéu de Deus, tudo para cobrir, o sol é de Deus. Não importa a empresa que a pessoa trabalhe, uma coisa a gente sabe, esse povo trabalha muito. O Francisco é bem jovem, tem 26 anos, é casado, tem filhos. Eu estou sabendo que ele faz no mínimo 40 entregas por dia. Me conta, como que você consegue nesse sol? É meio difícil, né? Mas... Consegue? Consegue, tem que fazer, né? Precisa trabalhar também, né? E o povo também precisa com essa epidemia, né? 40 entregas, no mínimo 40 famílias todos os dias. Isso, no mínimo. Você está feliz? Estou. O solzão, falando isso, já está na hora de fazer outra entrega, hein? Você não pode parar. Pode não, está cheio ali. Vai lá, Deus proteja. Amém. Dona Vera, você já precisou de um entregador supermercado? Já. E você gosta desse serviço? Eu gosto. É bom, né? É bom. Essa pandemia, então, foi uma mão na roda? Foi uma mão na roda. Né? E o solzão para eles, tadinho? Então. Pensa. É. Esse sol está amargando, né? Está amargando. Imagina para quem precisa. A menina faz 40 entregas por dia. Pois é. É o trabalho, né? Tem que ser respeitado. Vamos valorizar essa categoria. A senhora gosta dela? Eu gosto. Também gosto. Tem aquele aplicativo, a gente pede, vem tudo para a gente, né? Tudo. Bom. É ótimo. Quando aparecer na sua casa, tem que oferecer uma água. Tem ou tem? Tem. Você oferece? Eu ofereço. Água, café. Ah, você também? Eu também. Ó, o uia. Pão de queijinho também? Tem sim. Ó, isso aí. Todo respeito, todo nosso carinho aos entregadores. Entregador. Inclusive, isso aí tem que correr atrás demais, que eles não param, né? Não param, não. Prazer com esse a senhora. Beijo. Viu a mochilinha? Sinal que a fama vai embora, né? Coisa rápida, chama, chega na hora rapidinho. Mas e o sol? O sol está bem escaldante, o sol de uns quase 40 graus. E está bem difícil. E não pode atrasar. Não pode atrasar. Fica bravo. Fica bravo. Tem mais uma entrega pra fazer? Obrigada. E ó, eu estou só de olho em vocês aí na rua. Bom trabalho pra vocês. A gente agradece muito. Porque nesse sol escaldante de meu Deus, ir pra rua, mas tem quem faz, né? É só chamar o entregador aí, ó, na sua rua. Vamos privilegiar a nossa região, a nossa área. Vamos privilegiar esse pessoal que trabalha aí. E vamos pedir que eles precisem trabalhar, mesmo com o sol. E aí, ó, vamos lá.